Oh, ah, rapat sanadi. Oh, ah, rapat sanadi. Oh, ah, rapat sanadi. Boa tarde, eu sou Thelma Gama, sou da UERJ, sou do PROEPER, Centro de Ciências Sociais. Estamos aqui hoje reunidos para agradecer principalmente ao Instituto de Pretos Novos pela sua direção, pela oportunidade que nos deu de nos receber nessa casa e que a gente tem um propósito não só afetivo, religioso e também de uma capacidade enorme de agradecer toda essa vida que nós temos levando em cima da questão religiosa. Agradecer ao professor Emílio Miri Lopes pelo seu empenho e pela sua representatividade dentro do budismo e também o que ele representa no PROEPER como membro da nossa área. Agradecer aos amigos todos presentes, suas contribuições e presenças tão oportunas no dia de hoje. E eu queria dizer para vocês que a gente tem tanta coisa para dizer, tanta coisa a pensar, tanta coisa vivida por todo esse tempo que a gente milita na área das religiões. Estamos aqui hoje legitimando a recuperação da memória histórico do povo negro brasileiro, fundado, sofrido e perpetuado neste lugar. No caso em particular, se faz necessário lembrar que ainda recuperando as imagens no tempo, continuamos criando e legitimando as nossas raízes, nos mais diferentes empreendimentos, todos firmados nos nossos antepassados, recriando a cultura negra, legado, lembrado nos diferentes setores da vida brasileira. Eu afirmo aqui pela minha experiência, pela minha vida dentro desse trabalho, dentro da UERJ há 33 anos e também sobre a minha responsabilidade com a minha religião, que afirmo que, nas artes, na literatura, na música, na religião, na alimentação, na linguagem, nos costumes, na moral e na resistência ao sofrimento, os nossos antepassados deixaram os seus ensinamentos. Axé para todos. Muito obrigada pela presença. Eu sou a Mercedes Guimarães, sou a moradora da Casa 36, da Rua Pedro Ernesto, que em 1996, durante as obras da nossa casa, encontramos usadas humanas. Pensamos mil coisas que poderiam ser aquilo. E mais tarde descobrimos que era um antigo cemitério, o cemitério dos pretos novos, os recém-chegados de África. Entendemos que isso seria muito importante para a cidade. Entramos em contato com a prefeitura. A prefeitura disse, naquela época, que era o DGPC, que era um achado muito importante e que eles precisavam fazer pesquisas. Se a gente autorizava a realizar essas pesquisas. A gente disse que sim, que era muito importante para nós também saber dessa história. Tempos e tempos foi passando e nada da pesquisa, e nada acontecia, e a gente também não fazia nossas obras. Passou-se muito mais tempo, quando, em 1998, fomos até a prefeitura reclamar com ele a amorosidade da pesquisa. Nos deu a pensar que realmente eles não tinham interesse em que essa história saísse de baixo da terra. Em 2001, na mudança de governo, houve uma pessoa que disse que era muito importante essa história, que era uma história que estava sendo esquecida, aliás, foi esquecida, e que era uma forma de resgatar, recontar essa história. Também essa pessoa foi exonerada do cargo, não havia interesse. Bom, o que fazer? Quem somos nós para fazer alguma coisa, para uma coisa tão grande que era esse achado? Levou-se tempo até que a gente conscientizou que isso tinha que continuar vivo. Esse cemitério falava, esses ossos falavam que precisava ser contada essa história. Bom, nos dias de hoje, mantemos este lugar um lugar de reflexão, um lugar que representa a escravidão do século XVIII e XIX no Brasil. A captura de seres humanos em África e trazidos para cá, a de qualquer forma. Trabalho escravo, sem direito nem ter seus próprios filhos, porque assim que eles nasciam, eram vendidos. Era como animais. E hoje ainda continua sendo assim. Em África, na Líbia, pessoas estão sendo vendidas. Em Ruanda, centenas e milhares de pessoas foram assassinadas, em 1998. Assassinados. Então a história se repete. E para não se repetir, este lugar tem que contar essa história a todas as gerações, para que nunca mais façam isso. Obrigada. Sou Márcio de Jagum, Baba Lorixá do Candomblé. É fundamental um evento como esse, em que matrizes diferentes se encontram juntas, em solidariedade, num evento em que promove a união não apenas de etnias, de povos, mas de propósitos. uma solidariedade que ratifica a possibilidade que a humanidade tem de conversar em que pese crenças distintas, linguagens distintas, origens geográficas diferentes e visões de mundo também diferentes. A condição humana é capaz de superar todas essas diferenças. E é por isso que esse evento ganha em importância, ganha em exemplariedade, para que, não só a sociedade carioca, mas como nós, enquanto brasileiros, possamos exercitar esse momento de tolerância. Tolerância em todos e nos mais amplos sentidos. Nós temos sido intolerantes no aspecto político, temos sido intolerantes no que diz respeito a idosos, a crianças, a questões de gênero, de orientação sexual, também em relação à questão religiosa. e, portanto, reunir as diferenças no mesmo espaço onde reverenciamos ancestrais que hoje estão em outro plano é, para nós, um marco de união, de força e de solidariedade humana antes de qualquer coisa. Meu nome é Joyce Aragão de Jesus, eu sou baiana, moro no Rio de Janeiro há muitos anos, sou uma médica aposentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Ministério da Saúde. O Instituto dos Pretos Novos eu vi nascer. Eu estive aqui quando Mercedes descobriu pela primeira vez ao tentar fazer a obra na casa dela as ossadas, os ossos quebrados que habitam todo esse quarteirão que hoje é o Instituto dos Pretos Novos. Esse local aqui, para mim que sou negra, nasci na Bahia, venho de uma família afrodescendente, é de muita emoção entrar em contato com o sofrimento daqueles que foram trazidos à revelia para serem aqui escravizadas e que resultou em hoje metade da população negra brasileira pobre, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, e participando das maiores populações em presídios nas favelas e vivendo, principalmente no atual momento, uma perda de muitos direitos que conquistado ao longo de muitas lutas democráticas. Como parte da história do Brasil, fui militante do movimento estudantil durante o golpe militar de 1964 e vivendo o Brasil de hoje vítima de outro golpe, me preocupa muito o crescimento da violência, o crescimento da intolerância religiosa. Tenho um respeito muito grande por esse espaço aqui. Aqui, além da comoção que ele me causa na minha história pessoal, me causa também uma comoção com relação a toda a história do povo brasileiro hoje, escondidos, reféns nas favelas de todo o Brasil e, principalmente, nas favelas do Rio de Janeiro. O Instituto Preto Novos tem o prazer e a obrigação de estar junto com todas aquelas instituições, todas aquelas pessoas que têm respeito pelo outro, que têm respeito pelas suas convicções religiosas, que têm respeito pelos espaços democráticos que cabem ao ser humano em busca de uma felicidade. Infelizmente, não é assim, não é esse clima que a gente vive hoje no Brasil. Acho que a gente já viveu climas muito melhores, onde as liberdades democráticas, os cultos, a existência das casas de santo, das religiões afro, todas essas propostas de integração, foram em determinados momentos do Brasil nos últimos anos, muito acolhida e muitos avanços foram ganhos. Hoje, estar aqui junto com as pessoas que vão fazer o ritual budista da entrega dos sites, para mim, é um momento muito emocionante e muito importante. São pessoas que têm uma noção da humanidade, têm a noção de que o racismo, que a intolerância, não interessa a uma boa parte de nós brasileiros e, principalmente, aos afrodescendentes. Acho que é uma situação bastante importante que ela se realize, que a gente tenha a possibilidade de estar mais juntos com os diferentes, que a gente tenha mais possibilidade de falar dessa área aqui, uma área correspondente a um campo de futebol, onde ossadas quebradas são encontradas, raro encontrar ossada inteira, mostrando que as pessoas trazidas da África chegavam aqui quase morrendo ou mortas, eram jogadas numa vala e quebradas para conter mais. Não há nada que resgate isso. Essa dor é imensa. E nós, afrodescendentes, carregamos essa dor, sim. Porque essa nossa história é muito importante. E estar junto com vários grupos religiosos, estar junto com pessoas que pensam a diversidade como construção dessa nação é muito importante. Meu agradecimento especial às pessoas do PROEPER, lá da UERJ, que estão viabilizando isso, ao Emílio Miri Lopes, colega de faculdade, e que, ao longo dos anos, temos trabalhado em muitas ações que contemplam a diversidade. Obrigada pela parte afrodescendente que isso me toca. Eu tenho um poema para dizer muito importante, da Conceição Ivaristo, no livro Poemas, da Recordação e Outros Movimentos, de 2008. Ele se chama Todas as Manhãs. Todas as manhãs, acoito sonhos e acalento entre a unha e a carne uma agudíssima dor. Todas as manhãs, tenho os punhos sangrando e dormentes, tal é a minha lida cavando, cavando torrons de terra, até lá onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente, dia, ouça minha voz, banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito, acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, remanescendo esperança em nós. Obrigada. Quando Fidel Castro morreu no ano passado, nós, religiosos, pensamos fazer uma homenagem ao Fidel. Não, ele era ateu, comunista, mas sempre foi extremamente fiel ao povo cubano, ao povo de todas as raças, sempre lutou contra as injustiças, talvez até cometendo pecados, como o Paredão e outras coisas mais. Eu, como budista, sou filho de um pai que nasceu em Cuba, que viajou na Revolução Cubana, esteve com o Tia Guevara, esteve com o Fidel. Sempre que eu vou a um canto budista, eu canto pelo Paredão, do que o Fidel fez e do que o Guevara fez. Mas tem colegas de turma, Jó, que dizem que o Tia Guevara é um assassino. Eu falei, calma lá, talvez a centena que ele matou, se chegou a tanto, eu não sei, evitou que 10 mil tivessem morrido muito mais, porque a fúria de um povo revelado em uma Revolução é incontrolável. Então, é muito difícil a parte conceitual. Mas eu quero dizer que o PREPÉ tem uma visão que incluía até o pensamento ateu no sentido das coisas que tem valor humanitário. Eu achei graça porque eu fui convidar o Chico Duarte para um show para o Ergen. Aí o Chico falou assim, para mim, a melhor questão é saber se vai ter o Ergen em agosto. Você olha como é que a crise da Ergen era grave, né? Chegou a colocar isso. Eu falei, poxa, então, o mais importante do eu ter que antes que o Daniel Fidel é a própria o Ergen salvar o Ergen. Eu quero já daqui lançar uma semente porque dois, três amigos vão fazer um violão, um canto das terraças, canto de oçanha, bênção do ministro, um abraçamento artístico que a nossa querida Margot vai trazer através da do senhor Alexandre, que a gente tenha realmente um ar de resistência. porque eu fico pensando, a Joyce sabe uma forma de uma luta que a luta subatiu contra a ditadura e eu tenho uma revelação para fazer para vocês. E eu hoje em dia um dudado, subi no pau de arara, eu fiz parte do movimento adicionado de outubro, fui perseguido porque abriguei todos que fizeram o secretário embaixador marcha-americano Charles Bill Brown, Gabeira, Cid Calarim Jamim, João Lopes Algarve, o carro perto do lixo, muita gente, muita gente, Serquim. Serquim, Serquim já era outro grupo, mas está a mesma, mas é uma luta armada. De qualquer maneira, o que acontece, eu peguei muito pau de arara, foi muito gozado, que isso foi em 71, eu comecei meu estudo budista em 88. A minha professora, Loura Furtado, diz assim, mira, o torturador é o libertador. Eu falei, vamos embora, ela nunca subiu no pau de arara, deixa eu ver, vai daqui, vai dali. Eu me lembrei um momento que eu estava acabado, estava lá um escravo, estava vivo ali, no coração, batendo 200 por hora, aquele cara, um chibata, aquele outro aqui do Rio de Janeiro, vendo o exame da gente para a situação torturada, não, até 200 pode, passaram 200 mortes, não tem informação nenhuma e tal. aí me veio a seguinte pergunta, um anjo veio no meu ouvido e falou assim, você tem medo de quê? Eu falei, claro, de ser preso, ser um bobo, você já está preso. Segunda pergunta, preso você tem medo de quê? Ser torturado? Se eu custo, é mais questão de fazer, não vamos poder fazer. Aí com essas duas perguntas, duas perguntas, estava o momento. Eu, arrebentado, fiquei mais forte que o trovão, parece que passou lá de um bando, no Brasil, zumbi, gangazuma, não sei de onde, mas você vê como é que a mente, é chamado da esquerda no nível ideológico, a cabeça, a semente da ideia boa, plantada, o corpo, enfrangado, estijona. Mas eu fiquei forte e não temia absolutamente mais nada. Acabou a tortura pra mim naquele momento. Então você veja por quê. Eu consegui confrontar o medo. Os budistas dizem que todas as nessas vêm de três raízes. medo, a raiva, a ignorância. A escravidão, uma ignorância mundial que está a ser repetida. Temer, fora temer, pesão, fora pesão, crivela, fora crivela, que são ignorâncias de uma raça chamada Brasil. Nós estamos aqui hoje plantando uma semelha em Brasil de futuro que nada tem que ver com isso que está aí. Porque a caravana passa, as mulheres se acolam e as pessoas vão virar passado. Não vai ter ver com o nosso futuro. Porque a única coisa que vinga pra frente são as coisas feitas com amor e com o coração. O mal termina, o bem é eterno. Eu dei aula há anos na terceira idade da ULAT, tive o acesso. Fui convidado pelo Zé Flávio, Zé Mlati, que foi impuro. E quando eu começo a cantar, meu coração, não sei porquê, parte feliz quando te ver. Todo arrepiado. nesse canto, eu quero manjear minha passadeira Maria, que era a minha pretinha, que aliava todos os metais lá de casa que na manhã dourava, tem coisa dourada de prata. E Maria Preta morreu com a bala perdida pela em Caxias. Ela era brisorista, chegava em casa às sete horas da manhã, vinda central, em três em dela com o jornal do dia e brincava com a gente, com toda pessoa de corpo. Tem uma agilidade de corpo, sempre cantando, pegando, com as coisas mais lindas no movimento do meio. Eu não conheço a raça mais vida que o negro. Porque eu fui nos Estados Unidos, eu de longe não enxergava a branca e a preta. Se o movimento é toda a sua, é preta, eu já sabia. A cor não estava na cor, estava na alegria. E a alegria é a alma. Então, o meu mestre espiritual, que eu vou perguntar a vocês rapidinho, porque eu só estou podendo fazer um pouco dessa bagunça de alegria, está tanto com o ripoxi, eu tive com ele em 90 e 93 e 96, construí um templo chamado Vaz da Templo, um templo dedicado ao medo, onde eu aprendi a ser operário. Eu trabalhei a 60 metros de altura e vi o preconceito intelectual da gente como a esquerda, a intelectualdade, às vezes, acha que o negócio é só cabeça. Não, o equilíbrio, mente e corpo. Uma pessoa que, às vezes, é analfabeta, uma inteligência emocional de corpo, e não tem, tem uma ginga, tem uma malandragem, tem uma capoeira, sabe fazer as coisas. Eu aprendi a explicar. mais importante, parei que se intelectual. Mudou tanto valor do pensamento. A Mercedes Sousa canta, mais importante do saber é o sentimento. Todos nós estamos aqui com um sentimento de respeito, de reverência aos nossos ancestrais. da tanto que o Ripochê, ele foi aluno daquele mestre que vocês estão vendo ali e que mudou a minha luta humanitária da esquerda para uma luta religiosa, quase filosófica. Não tinha para fazer uma frase que falava assim, que todos os seres possam ter felicidade e as causas da felicidade. Que todos os seres possam viver sem sofrimento e as causas do sofrimento. Por isso, nós estamos aqui. No Brasil que nós vivemos, devem muito aos escravos que construíram riquezas que não estão construídas. E por isso, a luta do socialismo tem que estar de pé e a resistência a toda a Santa Alvaceia tem que estar de pé. E isso não se apaga nem debaixo de tortura, nem debaixo de empurrada, nem de citórdia do reino. Porque aquelas coisas que são boas são as que vão ficar. Então, a gente tem um compromisso e eu quero também agradecer muito até o convite. Eu redutei em ser representante budista porque descobri que não tinha carinho de budista. Mas depois, o senhor Leandro falou o seu trabalho da terceira idade estava a mais mínima da América Latina, da Califórnia. Então, eu aceitei essa função mais agora, nesse momento da UERJ, e que eu quero pedir a todos aqui que eu acho que não é responsável. A música destacada aqui agora, é uma música que vai reverberar. Não sei se nesse Fórum Social na Bahia, agora em março, que você está anunciando para a gente, ou no Zumbi o ano que vem. Mas eu pensei na raça negra, resiste, a gente tem que aprender. E a minha geração, a gente achava que a gente era os heróis, os heróis do sertão, e não sabia dos índios, não sabia dos caras, não conhecia nem a história do Brasil, nem da humanidade. O que eu já apresentei para a NACI, eu vou voltar a apresentar o seguinte, esse que eu vou trazer para vocês, é um que existe no Maitá, no centro mínimo do Rio de Janeiro, onde eu estudo, foi formalizado em 95, mas desde 87, eu fiz estudos, fui retido. Esse aqui é o Tatanto com o Rinpoche, ele é filho de médicos tibetãs, ele é um ano reencarnado, ele traz conhecimentos passados, que eu falo agora de boca a ouvido, de 266, a tradição líquida é uma tradição oral de mestre e aluno, que sofreu um momento de ataques muçulmanos na toda aquela região da Ásia, mas que se preserva e que atualmente, inclusive, nesta serenone aqui, que é chamada tibetã, reúne nove tradições asiáticas e budistas, que às vezes não se comunicavam e que agora estão fazendo determinações do solo sagrado e budigário, local onde Buda se iluminou. foi doado para o nosso Instituto aqui no Rio de Janeiro, o sábio, vocês vão ver no prospecto, vem aqui, nesse, eu vou aproveitar para a gente formalizar, esse aqui eu vou passar para vocês, é a forma do sábio, o sábio é feito de argila e na parte interna tem orações que foram empoderadas pelo próprio ricochê. O Rio de Janeiro recebeu, isso é feito na forma de argila, depois isso é pintado, as minhas alunas até celebraram várias delas participaram disso e é dito o quê? O sábio, por exemplo, eu pus as cílias de meu pai, da minha mãe, de outros parentes meus em contato com o sábio. eu cremei nos restos mortais de meu pai que faleceu em 64 e coloquei na profriedade do meu rio com minha mãe no jardim com as cinzas dela o sábio. É dito que este pequeno cinto relíquia sagrada em contato com as cinzas ele tem a vibração energética do corpo que ele passou. Então, eu posso pegar o sábio daquele escravo que está ali o ideal é que isso ficasse em contato mas no ambiente ele pode funcionar até decorativamente e caso vocês queiram os tutos ficam na rua as casalinas 297 no Itá telefone 2527 9388 se você quiser fazer a junção que você falou do tempo com alguém que faleceu lá de trás o tempo não existe você faz no ponto de vista de vibração. Na Alemanha o ano passado em Auschwitz o centro de mim colocou e eu estou casado com um moleque que mora em Nova Iguaçu a Luiz eu lembro que com dois filhos eu tinha lá tomar um banho de cachoeira nunca me ouvi sim até dos escravos eu falei poxa a Alemanha está botando o seu alívio do sofrimento dos judeus certíssimo e nós aqui com nossos escravos não temos uma gratidão aí me inspirei e falei com os pais do Prepec que graças ao Márcio e a Joyce fizeram contato aqui com a Morena com a Morena com a Mercer para que nós pudéssemos trazer esse campo de vibração de um momento de tanta intolerância foi colocada no evento dia 23 que existe agora até o tráfico evangélico que está dominando casas de terreiro de periferia e impedindo a manifestação dos rituais africanos e isso que você falou me tocou muito porque eu acho que isso é desconstrução da coletividade e outra coisa que é o padrão blim-brim que é esse massacre televisivo que você tem que te pulveriza sem contar que você tem 140 canais na net por um para o outro e ninguém não olha o seu estatista cansado o contrato que é tão importante isso e vou dizer mais mais eu escrevi um livro de imagem que é um professor que foi assassinado com sua letra psicopata com oito dias e eu escrevi um livro que é a homenagem que é do Dr. Rodolfo Roco o médico da pessoa coração de estudante porque ele lutou pelo sindicato pela coletividade hoje está terminando o diálogo as pessoas não conversam eu estou aqui com a minha filha aqui tem um mês que eu não sei que você não vai para conversar um mês você vê como é tem um tempo não se conversa a família está ameaçada as relações estão ameaçadas por falta de diálogo estar perto olhar nos olhos poder sentir nem se toca mais ter a possibilidade de você sentir e consentir na verdade de todas as maneiras eu vou pedir o seguinte se você me ajuda pega aqui alguma gerinha normalmente o budista faz uma expressão que é on a um o on você combate o veneno da aversão ou do medo o a você combate o veneno do apego ou da raiva é o dono é o tráfico escravo ele possui tudo o medo é a aversão dá no pé então você não toma conhecimento então nem aí eu não quero saber cabeça de a destruição e no rumo você combate a ignorância os budistas colocam a raiz central da ignorância na preguiça eles dizem nós não mudamos o mundo para melhor nós temos preguiça de melhor e eu aprendi na época da revolução o que? das lutas revolucionárias que o suficiente para que as forças do mal triunfam é que suficientes homens bons façam nada então se Castro Alves cantou na vida é grego se a nossa poetisa já foi declarada no bando se a mãe menina do granto ar se que o mentira de Jesus se João do Vale se marfil da vida se o Gilberto Gil trouxe a andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar eu acho que nós temos uma importância veja bem aí eu vou dizer uma coisa eu não sei de cor mas eu gosto de preto eu preciso dizer que eu sou um branco homem de preto mas o preto não faz muito bem com você eu posso começar em outra hora se você quiser se você pode para mim só que tem uma educação intelectual e que a minha libertação no centro budista o Martão Kipu fala a única forma de você se espiritualizar é pelo trabalho e preto independente se você associa trabalho embora tem a marivolência maculaína também tem a violência do baiano mas tem a pureza e tem a ternura tem atividade mas é um idioma e com o passado acabou se configurando entre as diversas nações de Candomblé entre a variedade dos povos das tradições uma espécie de hino que louva o xalá que aliás é dentro da nossa tradição reverenciada justamente às sextas-feiras e que irmã dos povos de Candomblé oriundos das mais diversas nações africanas então eu vou pedir a Joyce que é minha irmã de fé para nós para quem quiser nos ajudar é ____ ____ ____ ____ ____ Salud Hashem Babá Oni Sao Orei Oni Sao Orei Salud Hashem Oni Sao Orei Orei Oni Sao Orei Salud Hashem Babá Oni Sao Orei Oni Sao Orei Oni Sao Orei Salud Hashem Oni Sao Orei Oni Sao Orei Salud Hashem Babá Oni Sao Orei Mais uma vez, pode ser, adeus. Oni Sao Orei Salud Hashem Oni Sao Orei Oni Sao Orei Salud Hashem Oni Sao Orei 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 Oni Sao European Oni Sao Orei Oni Sao Orei Pema de um rei te ensumar Orduca, Androma, Tocó E que Jesus dá do rio Tindilante, Jesus, só Orduca, Androma, Tocó Eu quero cantar o mantra que eu cantei para o anjo do Katernir Em contato com o secretário Atila Nunes Atila Alexandre Nunes Que vão fazer uma lei de proteção Não é isso? Está sendo formulada a partir do simpósio do Katernir E fazer um pedido a mais justo, que é uma deidade da justiça Para que a gente possa viver o sonho de Lennon, um mundo sem escravos E diria até sem religiões, que a paz está em todos nós Isso é um voto para que o trabalho jurídico da UERJ Posso estabelecer normas e leis mais justas para a nossa pátria brasileira E como foi falado naquele simpósio, lembrando que a África vive em todos os nossos sangres de origem Então, embora não esteja aqui a canção das três raças Mas vai estar no ano que vem A gente tem respeito ao sangue brasileiro Ao nosso fervor E a nossa ânsia de liberdade Que está além da luta Da história de todos os escravos Que não que não é só a libertação deles Mas o bem-estar de toda a humanidade E que sempre trouxeram alegria Samba, paz, brincadeira Futebol Compartilhando aquilo que o anjo falou Que me tocou muito Foi uma grande lição Do um buntu Que se diz que numa tribo Quando um gringo chegou e foi dar um saco de balas Ao primeiro que chegasse numa árvore Quando ele deu o tiro As crianças não morreram separadas Se deram as mãos Foram juntas até a árvore E todas repartiram as balas Sem ter o primeiro lugar E aí, perguntando O que é isso? Ah, isso é um buntu A nossa tribo diz assim Quando uma criança não é feliz Ninguém é feliz Então a gente quer a felicidade Para todos os seres E para isso eu vou cantar agora Um manto de majústico Para que essa lei de saída Do oitão do Braté Possa ser realizada E trazer proteção Ao respeito às culturas Às diversidades Às pluridárias E seja Não só a tolerância humana Mas o respeito humano Para terminar O mantra da compaixão Que vocês me acompanhem todos juntos Ombro Ombro Mani Padme Padme Rum Riri Cante comigo Ombro Ombro Amém. 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 E para terminar, para o mestre Peixinguinha, para todos os nossos poetas, para o Paulinho da Viola, os nossos sambistas, para o nosso Luiz Armstrong, para o Dona Vista Social Club, o Banda, para todos que trazem a poesia, a arte, a forma do amor, o mantra de Tara, que é o mantra do suave néctar do coração, quando a gente sente protecível, porque a verdade é que muitas vezes nós também somos senhores e nós somos escravos. Então, a gente tem que sair desta dualidade. O apego da aversão está no caminho de medo. Lembrando que o senhor é o senhor do escravo, mas, perdão, o escravo é o escravo do senhor, mas o senhor também é o escravo do escravo. Na compaixão, a gente deseja um mundo sem justiça. A grande revolução para mim da compaixão budista é que não se trata do oprimido virar opressor. É uma contradição que eu tenho ainda não resolvido intelectualmente, mas sentimentalmente eu abraço a ideia que não se trata de uma ditadura do proletariado contra uma ditadura dos senhores. Não é isso. Pode ser que seja até uma fase do processo, como tentou, os países tentaram. Mas eu creio que a alma humana, ela é mais ampla e toda forma de justiça, ela, de alguma forma, não perdura. E perdura o amor. Então, essa oração, om tara tutara ture suaha. Suaviza os nossos corações e faça os mais doces, mais naturais, mais apalatáveis, mais humanos. om tara tutara ture suaha. 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 A beleza do pescoado O mestre fala que a beleza É uma forma de abrir nosso mundo Agradecer muito profundamente A todos os que vocês aqui Eu espero que essa semente Tenha visto que essa semente É muito importante e bem caçada Eu sei que nós estamos todos bem intencionados Quero agradecer muito a MEC A família dela, esse trabalho difícil De resistência institucional Mas saber que a gente a partir de hoje Estamos irmanados com esse trabalho de vocês E vamos dar o máximo Tanto no Brasil quanto fora Para que o IPN possa ser divulgado E manter uma tradição que respeito E especialmente de preservação Da grande contribuição De toda a raça negra Ao nosso Brasil, a todo mundo Tenho muito que agradecer A todos eles, assim seja Muito obrigado a todos Alguém quer fazer uma palavra antes do Pai Nosso? Vai fazer agora? Pode fazer agora? Pai Nosso está no céu Santificado seja o nosso nome E a nós, o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu Com a nós que cada dia nos dai hoje Vai as nossas ofensas E não nos deixe cair em tentação Mas liberte de todo o mal Amém Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver ódio que eu leve a alegria Onde houver ódio que eu leve a paz Eu vou cantar um canto na língua do meu povo Então, na verdade, é só para repetir isso Onde houver é o espírito guardião da mata É aquele que lida com os perigos, né? E aí, quando a gente diz E sanabratu É para dizer para abrir o nosso caminho Pode repetir mais uma vez? Mais três vezes para a gente fixar Onde houver é sanabratu Vamos repetir juntos? Vamos Onde houver é sanabratu Onde houver é sanabratu Onde houver é sanabratu Onde houver é sanabratu Queria só lembrar que isso aqui, pessoalmente, é um espaço de muita emoção É um espaço que não dá para ficar indiferente No meu corpo treme, eu tenho muitas sensações Quando vi, desde a primeira vez, comecei de minha casa ao lado Não foi nada fácil entrar em contato Embora a gente viva o dia a dia de um mundo diferente com relação ao Brasil Mas a história da gente é que faz A gente falou tanto hoje na questão do tempo Então, estar aqui fazendo essa cerimônia Estar aqui revendo o trabalho grandioso de Mercedes Para mim, me causa muita emoção É uma coisa que mexe comigo Com minha ancestralidade Com tudo que é muito forte para mim E que é muito valoroso Sabe? Estar no Brasil Em que a gente A população 4 milhões de africanos Vieram para cá Construir essa nação Viver aqui Viver aqui a negritude É algo que é um desafio Para a população negra E pessoas negras como eu todo dia E ter palavra Se posicionar Não é uma coisa muito fácil Para essa população E alguns têm privilégios Como eu De ter tido acesso à informação De ser capaz de falar De ser capaz de me posicionar E buscar um lugar Nós nunca só queremos que A invisibilidade De tudo que diz respeito a nós Não continue Sendo usada A todo momento Em nome de outras falas Nós queremos Estar junto com a Baquita Conseguiu Nessa história de ser tudo quebrado Ela está ali Parcialmente inteira É isso que a gente deseja Para todos nós Da população negra E eu tenho certeza Que eu represento Embora com todas as diferenças sociais Que o tempo me proporcionou Eu apresento A minha avó E minha bisavó Que me criaram Sem que eu perdesse A noção De meus pés E o meu pai Que por uma clareza Dizia Querida Você é mulher E você é preta Vai ser médica Porque senão Eu não tenho saída Ele tinha noção De que era ser negro Numa sociedade Ali no barco da liberdade Então essas coisas São muito fortes para mim E elas me fizeram Uma pessoa forte No último dia Eu falei com alguém Sobre o dia do zumbi A minha avó Não escolheu A ser mulata não Elas foram pegadas A laço Elas foram descopradas Agora me escolheram Ser forte E foi o que eu aprendi Com elas Ser forte Ter atitude E estar num mundo Adverso Em que a toda hora Alguém quer dizer Que meu lugar Não é onde eu escolhi E eu estou No meu lugar Que é o lugar Que eu escolhi Mas eu sei Que a maioria Das mulheres negras Não tem essa possibilidade Que os homens negros Não tem essa possibilidade Então, Mercedes Tenho um carinho imenso Pelo seu trabalho Sabe Um carinho imenso Por isso aqui E não vou nunca Nem quero nunca Deixar que isso me emocione Porque isso significa Pessoalmente Minha humanidade E a minha humanidade É a humanidade De todas as pessoas Muito obrigada Obrigada Obrigada